Eu fiz a make, já tô subindo pra vocês, eu acho que o vídeo vai subir primeiro do que esse. Aí, no final, eu coloquei agora um pouco de cílios postiços aqui desse lado, só no cantinho e um pouco de delineado. Eu achei que tava faltando, assim, um puxadinho aqui no olho. Mas tá bonito. Gostei. Gostei. Eu gosto desse efeito fica na boca também. Tem um efeito meio veludinho, né? Parece que tá bom, assim. Fica bonito. Na luz mais natural fica ainda mais bonito. Tô aqui na luz, eu vi na luz da janela, ó. Na luz da janela, ó como fica mais bonito ainda. Eu coloquei um iluminador aqui. No vídeo eu não falei nada, gente. Falei pouquíssimo, porque na hora que eu tô maquiando, eu não gosto muito de ficar conversando. Eu até faço de vez em quando os maquis falam, mas eu prefiro fazer sem falar nada, sem interferência. Eu gosto de ficar concentrado, que eu tô fazendo. Adorei. Ficou muito bonito. Muito legal, né? E esse cabelo enrolado de meia tá lindo de viver com reparador de óleo de coco nas pontas, porque eu amo óleo de coco. Óleo de coco pra mim é o que mais mantém a gente saudável e o cabelo hidratado. Não tem coisa melhor do que óleo de coco nas pontas do cabelo, gente. Não existe reparador de pontas, nem querastase. Não acompanha. E olha que querastase é um absurdo, né? Uns 300, 400 reais. Um vidrinho de óleo de querastase. Não acompanha, gente. Nada melhor do que o óleo de coco. E o óleo de coco tá o quê? 40 reais. Um vidro que dura a vida inteira. Olha só que lindo. Ah, meu Deus. E o óleo de coco tá o óleo de coco tá o óleo de coco.